Música Uma dose de álcool no calor do asfalto E a estrada dizer que não posso parar O peito no rosto, o calor do motor A sensação de liberdade no ar A bela história de não tempo de ir Me leva pra onde eu quiser Não devo nada, ninguém deve a mim Só quero ouvir o roubo do motor A minha vida é de bar em bar Até a última garrafa se esvazia A minha vida é de bar em bar Até a última garrafa se esvazia Pois ninguém pode me vencer O contrato foi assinado Assinado com meu sangue Eu selei o maldito parto A mais de cem Eu sigo bem Sem saber onde vou chegar Sigo firme em meu caminho Motor V8 em direção ao bar O velho Jack E as cartas na mão Na manga o as de espadas Diabo ao meu lado Três ases na mão E a certeza de que vou ganhar A minha vida é de bar em bar A minha vida é de bar em bar Até a última garrafa se esvazia Pois ninguém pode me vencer O contrato foi assinado Assinado com meu sangue Eu serei o maldito parto O parto como o Diabo Eu serei o maldito parto Se inscreva no canal. Mas ninguém pode me vencer. O contrato foi assinado. Assinado com meu sangue. Eu selei o maldito pacto. O pacto com o diabo. O pacto com o diabo. Nós somos a CVZ de Ponta Grossa e estamos no programa TEMBO. Vocês acabaram de ouvir a música O Pacto, que faz parte do EP Por Trás da Máscara, lançado no final de 2020. Esse EP também conta com mais cinco músicas. O que vocês acham em várias plataformas digitais. Galera, então eu vou apresentar a banda para vocês. Eu sou o Kinder Guitar e Vocal. Eu sou o Fernando do Baixo. Clever, sou o baterista. Diego, guitarrista. Galera, a gente vai deixar um grande abraço para o pessoal do Tenda, que atendeu a gente super bem aqui. E também mandar um abraço para vocês. É claro, vocês que são todos os nossos seguidores e que fazem a CVZ existir. É claro, vocês vão se sentir. 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 É claro, vocês vão se sentir.